E aí galera, Alexandre Leves aqui, trazendo pra vocês mais novidades do Universo Hunter. Meus amigos, acordamos com notícias muito boas da franquia Monster Hunter. Já não bastasse o dia excelente que foi ontem, com o evento digital que a gente fez cobertura lá na plataforma roxinha. Se você não segue lá ainda, acompanha nossas lives que estão rolando lá. Tá sendo muito bacana, a galera tá colando junto. Cada dia está mais legal. Pois bem, meus amigos, ontem foi um dia espetacular, né? Como não ficar feliz se você é fã da franquia Monster Hunter? Como não ficar feliz com os anúncios de ontem de Monster Hunter Stories 2? Um jogaço. É um jogo que tá lindo. Como não ficar feliz com a atualização de Monster Hunter Rise 2.0, trazendo Elder Dragons, Amadura em Camadas, Monstros Apex em Caçadas Normais. E tantas outras coisas, né? Eventos, correção de bugs, enfim. Atualização maravilhosa, né? Que inclusive eu ainda não consegui jogar. Não consegui jogar porque ontem eu tive um compromisso pessoal que realmente me privou de jogar. Hoje eu vou estar tentando jogar esse update, inclusive vou fazer live com vocês lá na roxinha. Pois bem, mas o assunto do vídeo de hoje é outro. Monster Hunter Rise acaba de bater uma nova marca. É isso mesmo. No seu primeiro mês, o jogo bateu uma nova marca expressiva. É sobre isso que a gente vai falar. Antes de entrar nesses detalhes, só lembro aí de você conferir as redes sociais do canal. Se você quiser conferir também os meus outros canais, tá? Acompanhar as novidades. Aí eu publico também a minha opinião sobre outras coisas. Tem outros vídeos bem legais aí. Só dê um confere na descrição, tá bom? Tem um link que já aponta para todas as redes sociais e canais. E também, relembro aí também, já tem o link do nosso Discord e também do canal da Twitch. Tá tudo na descrição. Se você quiser apoiar o meu trabalho, esse conteúdo aqui que no Brasil ainda é tão fraco, é tão de nicho, né? Se você quiser apoiar o meu trabalho e o conteúdo referente a essa franquia, você pode se tornar membro do canal ou sub. Lá na roxinha você vai estar me ajudando demais. E eu agradeço muito pelo apoio, beleza? Dito isso, então, bora para a principal novidade. É o seguinte, meus amigos. Olha só, já vou jogar de cara aqui. Pá! Para a gente acordar feliz, né? Acordar feliz com essa novidade. Monster Hunter Rise já vendeu 6 milhões de cópias em todo o mundo. É isso mesmo. Vocês lembram que recentemente eu fiz vídeo aqui no canal, dizendo que no lançamento o jogo tinha vendido 4 milhões, né? Aí passou uma semana, a Capcom atualizou. Olha, já vendeu 5 milhões. Aí a gente fez o vídeo aqui no canal, trazendo para vocês que já era um número muito expressivo para um jogo exclusivo de plataforma. E bem, no seu primeiro mês, ele já chegou à marca de 6 milhões de cópias, meus amigos. É isso mesmo. Aqui a matéria que eu estou lendo é do Nintendo Life. Se Animal Crossing New Horizons foi sucesso no Nintendo Switch em 2020, esse ano tem que ser Monster Hunter Rise da Capcom. Em sua semana de abertura, ele despachou com 4 milhões, agora atingiu mais um marco de vendas. Depois de atingir 5 milhões, rapidinho também, né? Uma semana depois, como a gente já comentou aqui no canal, se vocês quiserem ver esse vídeo, vou deixar aí linkado também. A Capcom anunciou que vendeu 6 milhões. Isso inclui vendas físicas e digitais. Isso é um feito impressionante para um título exclusivo para o Switch. Para comemorar essa ocasião, a Capcom lançou mais uma vez um pacote especial de celebração. Ele contém 30 mega poções, 20 bifes bem passados, 10 grandes bombas, 5 demon drugs e 5 armor skins. Basta você logar lá no jogo, conversar com aquele gatinho que fica ali bem perto da Minoto, né? Naquela parte do online, o gatinho que fica lá sentado na caixinha. Conversa com ele e você vai pegar o Kamura Pack 2, contendo esses itens de comemoração. E eu acredito que logo, logo a gente vai ter um Kamura Pack 3. Continuar esse ritmo aí, que depois desse update gratuito que foi anunciado, eu tenho certeza que mais gente ainda vai começar a olhar para esse jogo, né? Com outros olhos, vendo aí que a Capcom está dando atenção, lançando updates gratuitos com bastante conteúdo, né? No próximo mês, a gente já tem aí planejado o update 3.0, que vai trazer vários novos monstros. E um novo final, né? Muito provavelmente um novo monstro para o final também. Mais uma vez, o jogo vai ficar nos holoforts. Então, não duvido que muito em breve a gente já vai ter um Kamura Pack 3, tá? E você está achando pouco, 5 milhões? Olha só. O Alex Aniel, esse cara aqui, deixa eu abrir aqui o perfil dele. Ele trabalha nessa Limited Room Games, BizDev, lá. Acho que trata de números, essas coisas. Ele trouxe esses números aqui, olha. Monster Hunter Rise chegou a 6 milhões. Ele foi o primeiro a noticiar, tá? Isso foi ontem à noite. Eu deixei virar à noite para gravar esse vídeo para vocês. Pois bem, colocando pau a pau com Street Fighter V, que foi um jogo exclusivo também, né? Inicialmente lançado no Playstation. E 300 mil unidades para passar Street Fighter 2, que foi um jogo exclusivo do Super Nintendo. podendo se tornar o jogo mais vendido da história, que seja de uma única plataforma da Capcom. No caso, como o jogo, por enquanto, ainda está apenas no Nintendo Switch, né? Ele ainda não chegou ao PC. Então, se ele vender mais 300 mil unidades, ele vai passar aí Street Fighter 2 e vai se tornar o título de plataforma mais vendido na história da Capcom. O título de plataforma única, né? Lançado para apenas uma plataforma. Ou seja, a gente ainda está no primeiro mês do jogo. Ele acabou de completar o seu primeiro mês desde o lançamento. Vocês têm noção do quanto esse jogo ainda vai vender durante esse ano fiscal? Agora, até o fechamento do ano fiscal, que vai até março do ano que vem, quando muito provavelmente a gente vai ter uma expansão e tudo mais no início do ano que vem, deve lançar também para PC. Vocês têm noção do quanto tempo ele ainda tem para vender até o ano que vem? Esse jogo vai vender demais, meus amigos. Basta a Capcom fazer um bom trabalho, como ela mostrou, que aparentemente vai fazer depois dos anúncios de ontem do Update 2.0 e também das novidades que a gente pode esperar do Monster Hunter Stories 2, tá? Só para relembrar, para quem quiser ter uma noção, questão de números, né? Da época lá do Monster Hunter World, que se tornou o jogo mais vendido da história da Capcom, quando você pega o PC, o quanto vendeu na plataforma PC durante todo o ciclo de vida do Monster Hunter World, fora do Japão, vendeu 5.7 milhões de unidades. Então, só fora do Japão, no Nintendo Switch já passou a plataforma PC. Porque aqui, considerando o PC no Japão, dá 236k. Você soma ali e não chega a 6 milhões ainda, né? Chega bem perto de 6 milhões. Mas no Switch já passou dos 6 milhões. Então ele já passou o que vendeu o World na plataforma PC. Só que isso aqui é no ciclo, né? O Monster Hunter Rise ainda está no seu mês de lançamento. Então ele vai vender muito ainda, durante esse primeiro ano. Isso sem falar, quando chegar uma futura expansão, vai continuar vendendo aí agora, durante o ciclo do Switch, por um bom tempo, né? No PlayStation, fora do Japão, ele vendeu 5.5 milhões de unidades. Mas, somando as unidades que ele vendeu no Japão, chega a 8.8 pontos alguma coisa, né? Milhões de unidades que ele vendeu na plataforma PlayStation. Então, 6 milhões no Switch no primeiro mês. Muito provavelmente, em breve, já vai passar também o que ele vendeu na plataforma PlayStation em todo o ciclo aí de venda do Monster Hunter World. Se ele continuar vendendo assim, nesse ritmo, acelerado, já, já, ele já passa o que vendeu também na plataforma PlayStation. E no Xbox? O Xbox não vendeu a diferença disso aqui, né? 1.7 milhões, alguma coisa assim. É bem pouquinho mesmo. Não sei se tem aqui, acho que não. 1.8 milhões no Xbox One, né? Eu acho que é o que sobra, né? A diferença do total que o Monster Hunter World vendeu em todo o seu ciclo de vendas, né? Então, o Monster Hunter Rise está indo muito bem, meus amigos. Muito feliz com esse novo update, né? Enfrentar os Apex agora em caçadas normais. É ser muito divertido. Em termos de mecânicas, está legal demais. Mas, em breve, eu quero fazer o review aí pra vocês, né? Eu demorei mais de 240 horas para zerar o jogo. Atualmente, eu acho que estou aí na casa das 300 horas já. E eu quero trazer a minha análise. Eu estava esperando a Capcom anunciar o primeiro update. Pra ter uma noção melhor, eu quero fazer um vídeo também sobre o que a gente pode esperar em termos de eventos aí. Pra vocês entenderem como é que funciona essa questão do Monster Hunter. Esse ciclo de vida agora que a gente pode esperar do jogo. Em termos de novidades, pra manter os jogadores ativos, tá bom? Mas, não poderia deixar de trazer pra vocês essas novidades aí. E também pra vocês não esquecerem de pegar o pack de itens, né? O pack de itens que a gente já tem lá disponível como ememorativo, que é o Kamura Pack 2, beleza? Então, essas foram as principais novidades. Aproveitem, joguem o Update 2. Já está disponível desde ontem no Brasil. E jogarei com vocês também lá na Twitch. Vou trazer também a continuação do nosso detonado, né? Os novos monstros que chegam vão fazer parte do nosso detonado também. Até chegar o Update 3.0, que é quando vai chegar o final definitivo da história. Pra gente concluir o nosso detonado, beleza? Então é isso, meus amigos. Deixa aí a opinião de vocês. Estão felizes com... Vocês que estão jogando, estão curtindo o jogo. Estão curtindo esse Update 2.0. Ficaram satisfeitos com o que viram a Capcom fazer até o momento. Estão felizes com os números também, né? Que o jogo está alcançando até o momento. Comenta aí. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se puderem compartilhar esse vídeo, você vai estar ajudando o meu trabalho. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!